Ela chegou cheia de graça Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai Manda o joelho e quicando, e quicando, e quicando É assim que ela faz Faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai A gente tá cheio de hit Quer que tem lançar mais um Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Isso é sem Vai segurando Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Vai na sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agachadinha Solta o parango A gente tá cheio de pipoco Quer que tem lançar mais um Taqui-ti-taqui-ti-taqui-ti-bum Taqui-ti-taqui-ti-taqui-ti-bum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Taqui-ti-taqui-ti-taqui-ti-bum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou Vai começar agora, amor, vai começar Levanta a perninha, toma, toma, levanta a perninha, toma Bando o joelho e quicando, e quicando, e quicando É assim que ela faz, faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai Bando o joelho e quicando, e quicando, e quicando É assim que ela faz, faz o aquecimento e flexiona aqui pro pai A gente tá cheio de hit, quer que tem lançar mais um? Taquiti, 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 bom Taquiti, 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 bom Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Taquiti, 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 bom Pode avisar que é mais um sucesso do Parango Pra cima! Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Vai na sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agachadinha Agacha, agacha, agachadinha Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Vai na sambadinha, sambadinha, sambadinha Agacha, agacha, agacha Que swing é esse? A gente tá cheio de hit Quer que tem lançar mais um? Taquiti, 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 bom Eu sou azul! Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Taquiti, 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 bum Taquiti, 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 bum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Diferencia! Taquiti, 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 bum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Taquiti, 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 bum Taquiti, 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 bum Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum Que poder